Música Música Olha a quantidade de caixa que a gente tem que jogar fora hoje E finalmente, finalmente A gente vai jogar fora Finalmente Isso aqui é coisa de acumulador Não é possível, olha a quantidade de coisa que tem Essa parte aqui, ó É minha, que eu não consigo me desfazer Essa aqui é do Rafinha Ah, tá Não é? Isso aqui tá lá tudo ali, ó No depósito, só o nanomestre Essas caixas aqui Estavam lá porque o Rafinha não queria que jogasse fora Porque tudo que ele compra Ele vai guardando, ele não joga fora E aí fica uma bagunça E eu não tenho como arrumar as coisas Você toma vergonha nessa sua cara Calônia, calônia De verdade, gente, essas caixas aqui, ó Já tá há um tempo aqui em casa E eu não sabia onde pô Porque se eu falo assim, eu vou jogar fora e me olha de cara feia Eu não gosto de enigrar muito pra mim Não gosto Olá, eu sou o Noah E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Porque aqui tá uma energia, como vocês já perceberam Maravilhosa essa energia iluminada A gente vai ali comprar um docinho de moti Que é uma motiçaria Qual o nome do lugar que se chama de moti? Não, é moti confeitaria Moti confeitaria Eu prefiro motiçaria Que é mais bonito Lá tem vários sabores de moti Pra quem gosta de moti Eu sei que vai... Nossa Quem gosta de moti? É um doce de moti É um lugar de moti Pra quem gosta desse doce Vai adorar Então fiquem aí Acompanhem a gente Deixa essa energia aqui ruim passar E a gente vai lá comer Tá funcionando ainda esse balde ou não? Ele tá Quer jogar fora também? Não, o balde deixa Não mexa nas minhas coisas de limpeza Olha como é que é desse aqui Nós acabamos de chegar da Tacadão Fizemos uma compra lá A gente ia filmar pra vocês Mas tava lotado Não filmamos nada pra vocês Então eu peço desculpas Porque eu sei que tem gente que gosta aí De vídeos de compras Mas eu prometo Que eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês Completinho, bonitinho De compras Pra mostrar pra vocês O quanto é caro as coisas aqui Se vale a pena ir no Mercadão No Atacadão Vocês acreditam que eu tenho que limpar a casa ainda? Hoje é sábado E eu tenho que limpar a casa? Não mexa nessas minhas tampinhas não E se a moça precisar de novo? Olha, a mulher falou que precisava disso 5 anos atrás A nossa vizinha daqui da frente Falou que precisava de tampinha Tô guardando pra ela Deixa aí Vai que ela precisa Olha, mas ela não era o projeto dela Que já acabou Já fechou a... Você quer que jogue fora? Você quer que jogue fora? Já tem que dar pra ela, né? Não, não vou dar pra ela Olha assim Depois de um ano Não Tá jogando todas as minhas coisas fora Todas as minhas coisas fora Eu tô com a pita no coração Tem que se desprender, mano Eu vou jogar com a sua cueca transparente ali Veia Jogar com a sua cueca Tô desgraçada Tô com o furo Que isso? Vou pôr aqui Repete Repete pro povo E você, Kanamito? Tá todo, todo Achando que vai sair Dá um oi pro pessoal, né? Kanami, dá um oi Ô, o que é da mãe? Vem aqui Vem aqui Dá um oi Dá um oi, Kanamito Ali, ó Mô, tico peitaria Não é mô, tico Mô, tisaria Tá cheio? Tá cheio? Isso, tá cheio mesmo? Música 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 Chorana Belga Lichinho Macha Liancou Música E a mão conservada na geladeira Isso, servir na geladeira Música 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 Compramos os docinhos de moti Só que A gente não vai comer agora não, tá? Amanhã a gente vai em Atibaia E a gente vai comer lá E lá a gente mostra pra vocês, tá bom? Pra vocês é daqui a pouco Pra gente e amanhã Então não saiam daí Voltando, voltando O Rafinha falou que a gente vai comer O chucrim E o bolo Rafinha comprou pra ele esse chucrim E eu comprei esse potinho Que é melão, né mozinho? Olha que bonitinho Isso aqui deve ser uma delícia Isso aqui Não sei também, né? Eu sempre vou pela cara Chega na hora Não é bom O calor Hum 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 Tá gostoso Bom, né? Hum Hum Bem rechadinho Tem um bolo Tem um creme Ó Ó Hum Que interessante Hum Hum Gostosinho O O Esse doce aqui De melão Ele é bem suave Esse chocolate branco Aqui em cima Que deixa um pouquinho mais doce Porque O melão Ele é mais suave Mas é gostoso Ó Bem recheado também Hum Posso provar o seu? Sim, claro Hum Ó Não pegou de nada, amor Nossa Hum Uma delícia Eu acho que porque Você quer mais doce Então tirou o sabor daí Pode ser O Rapini Ele comprou uma Uma bandeja Assim De De moti Mas como eu falei A gente vai provar só amanhã Tá? O que é, rapaz? É Hum Esse daqui é de chocolate belga Esse daqui é de leite ninho Esse daqui é de matcha Chá verde E esse daqui é o de anko Que é feijão, né? Feijão doce Esse é o tradicional, né? É Acho que E aqui é um espaço que meu pai já pegou E aqui é um espaço que meu pai já pegou E não tem nada dentro? Não tem Tem? Coisa fina Desse aqui tem morango? Todos Ah, tá Hum Eu acho que é desse de leite ninho O morango no meio O leite ninho de recheio E a massinha Nossa Nossa, deve dar um trabalho fazer isso, né? É Nossa Uma mãozinha bem delicada, especializada Hum Eles tem que enrolar primeiro o morango E depois fazer colocar a massa Fazer essa massa por cima, né? Hum Enrolar bem, olha que é dão tinta Hum Hum É muito bom Como na outra Um chocolate belga Um chocolate belga Hum Um 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 Acho que tá misturado alguma coisa pra ele ficar tão gelatinho mais assim. É bom? Demora muito com chocolate, né? Não tem como ser ruim. Quer dar um outro desse aqui? Eu acho que é gostado desse aqui. Ela é gostada da nossa. Olha que legal. Isso eu quero provar. Hum, isso aqui é bom. Eu acho que sim. Não, isso aqui é bom. Achei que ia ser ruim isso aqui. Bem suave, né? Matcha, anko, peitinho, chocolate. E esse creme é o que? Matcha. Mas ele não fica com gosto amargo, né? Não, não fica. Acho que esse é o melhor. Ah, não? O de matcha. Não. Esse é o tradicional, né? Esse é o tradicional. Com anko. Com anko. Anko é uma coisa que nem todo mundo gosta, né? Uhum, não é? Feijão doce. Esse eu quero provar porque tinha aquele anpan. Não, anpan não. Que tinha feijão doce, né? Porque eu não gostava de feijão doce. Aí eu comia esse anpan e passeia a gostar. Todo dia não, quero só um pedaço. Um pedaço. Aí outro da dona Teresa. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Mas não? Um pedaço. É, então ele vai ficar com falta de receio. Seu pedaço. Ele falando mais Portland, né? Ele falou que, por exemplo, ele se хочешьей. Um pedaço e vermelho. Um pedaço. Esse é o cara quase o pedaço. cafezinho aqui ó nós já almoçamos já provamos o doce gostei gostei aproveitando um pouquinho da tarde comer o cafezinho o Rafinha vai aproveitar para cortar o cabelo e eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho para vocês tá bom Ah já? Eu gosto Nossa! Ficou lindo o prato! Nossa! Ficou tão lindo! Nossa! Ficou muito bom, amor! Tá lindo, tá lindo! Também preciso cortar o meu, gente! Eu acho que essa semana eu vou cortar, porque começa a cair no olho assim, ó! Aí você já sabe, começa a me incomodar! Cenoura, base... E aí, trigo? Ah, é! A farinha de trigo eu coloquei a olho. Aí quem quiser colocar um pouquinho de rondar é só pra dar um gostinho de sal, né? Ah, tá! Um ovo, pode colocar ovo no copo e depois enche de água. Aí depois vai misturando a farinha. Ah, é? Mas eu fiz a boca, né? Quem sabe, né? Né! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, gente, pesquisem! öh część esse aqui olha aqui ó é esse arroz que é que eles fazem o multi bater né dona tereza para fazer essa a nossa tá pronto olha como ficou a tereza caprichou a delícia pode provar aqui para ver aqui vou mostrar para você nossa janta de hoje já almoçamos a gente vai jantar o tempurá tem uma carinha aqui ó uma delícia e tem feijão da dona tereza coisa boa gente tem gohan também aqui olha o tamanho dessa panela tem saladinha isso aqui tá muito bom pode fazer em casa vocês vão gostar muito bom finaliza comigo Rafa finaliza comigo não quer mesmo em casa glória a Deus bom gente já estamos em casa como dá para ver e deixa eu te perguntar antes de finalizar o vídeo já provaram o motivo se vocês acham legal essa ideia de colocar recheios recheios gostei bastante vocês já provaram vocês conhecem vocês conhecem vocês sabem o que se faz deixe aqui nos comentários para a gente saber tá bom e não deixe deixar aquele like fortalece muito e ajuda muito nosso canal tá bom então é isso um grande beijo no coração de vocês continue nos acompanhando continue aqui dando essa força e eu que mate acho que é isso tá bom um beijo e tchau fui